Salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o João CHZ, criador de conteúdo de moda aqui no TikTok, no Instagram. Então fica aí o convite pra você me seguir nas outras redes sociais, porque sempre tem um conteúdo muito legal passando por lá. E como vocês viram, hoje eu vou falar sobre alguns tênis que valem a pena comprar em 2024. Eu vou separar esse vídeo em categorias, tá pessoal? São categorias que eu acredito que estão fazendo sucesso há algum tempo. Algumas até estão começando a estourar a bolha, ou estouraram a bolha há um pouco tempo atrás. E eu vou propor algumas alternativas também pra você que não quer aquele tênis, digamos, saturado, entre aspas, saturado pelos chatos da moda. Então sem mais delongas, vamos falar sobre tênis que valem a pena comprar em 2024. Primeiro desses tênis, né, eu quero dar destaque aqui pra Converse, porque a Converse é uma marca que nos últimos anos fez colaborações muito boas, como colaborações com Rick Owens. A gente tem a colaboração com Fang, alguma coisa, eu esqueci completamente o nome do designer, fui péssimo da minha parte. Mas a gente tem essa colaboração. A gente tem uma colab do filme do Willy Wonka. A gente vê a Converse se mexendo bastante, trazendo peças novas, trazendo novos calçados. E por isso eu digo que investir num Converse agora em 2024 não é um erro. Na verdade é um baita de um acerto. Inclusive, se você for um cara mais conservador, se você não gosta de umas paradas tão novas assim, não tem erro você comprar um Chuck 70, seja ele low, seja ele high, ou um Converse tradicional, em qualquer momento da sua vida. Então é definitivamente um tênis que eu garantiria, que eu acho que vale a pena você investir pra 2024. 2024, porque ele casa super bem com o visual de calças que a gente tem em alta agora, como calças mais bag, calças mais retas. Então é um tênis que assim, nunca vai sair de moda, tá? Definitivamente. Se tiver um que eu posso afirmar que ele não sai de moda, Converse Chuck 70. Esse aí sempre vai valer a pena você comprar. A segunda categoria de tênis que eu gostaria de falar nesse vídeo, são os tênis chuteira, os tênis baixinhos. Aqui tem uma marca que ela tá simplesmente dominando, e que é a marca que eu recomendaria pra você comprar, que é Adidas. Eles têm três modelos em específico que estão fazendo muito sucesso, que são o Handball Especial, o Gazel e o Samba. Qual é a grande diferença entre esses três modelos, CHZ? Explica pra gente o que muda tanto. Se você é um nerd de tênis, qualquer explicação que eu der aqui vai estar errada. Você vai saber a história dos tênis de cabo a rabo, você vai saber em que ano cada um foi inventado, o propósito com o qual ele foi inventado. E pra você que não é nerd de tênis, eu vou ser extremamente sincero. A diferença deles é mínima. Ela é insignificante do ponto de vista que nós estamos analisando, que é como utilizá-los em um look. Eu tenho um Samba, eu acabei de pegar um Gazel Azul Marinho, e cara, a estrutura do tênis é basicamente a mesma. Um tênis de cano baixo, um tênis fino, um tênis bicudo, né? Tem uma diferença de materiais. O Gazel, ele é, no caso, o que eu peguei feito em Camursa. O meu Samba já é de couro. Você vai ter o Gazel Indoor, que ele já foi feito em homenagem ao especial, com um solado gum mais transparente, muito bonito, por sinal. Só que ele custa 100 reais a mais. Então, assim, de coração, de coração, coraçãozinho mesmo. Vai no que você achar mais bonito desses três. Porque, tecnicamente, eles têm algumas diferenças, algumas das quais eu mencionei. Mas, visualmente, esteticamente, na composição de um look, todos eles servem o mesmo propósito. Ser um tênis, bico fino, cano baixo, que vai entrar nessa onda de ficar super bem com uma calça wide, de ficar super bem com uma calça bag, vai ficar super bem com uma calça cropped. Enfim, é isso. A alternativa bacana pra esses tênis? Pra mim, Puma Palermo. Tá na mesma faixa de preço aí, de um Adidas Samba, de um Gazel, etc. E ele tem colorways lindas, tem uma cor dele que é um rosa absurdamente absurdo. Então, Puma Palermo é a minha opção alternativa pra esses tênis que lembram uma chuteirinha. Terceira categoria de tênis é, definitivamente, a minha favorita, tá? Que são os Retro Runners. Retro Runner, pra quem não sabe, se você não sabe, eu vou te explicar. Retro Runner, basicamente, é tênis de corrida, retro, né? A maioria deles já foram tênis de corrida, como o Asics de Alcaiano 14, mas a tecnologia tá datada, né? E esteticamente ele ganhou muito apelo por ser um tênis bem bonito. Então, aqui eu deixo duas marcas como ícones desse rolê de Retro Runner, que são New Balance e Asics. A New Balance tem alguns modelos maravilhosos dessa linha de Retro Runner, né? A gente vai ter o 1906, que é um absurdo. Tem o 2002R, que é outro absurdo. Os dois tem o Protection Pack, que é aquele pacote que eles são mais desgastados, sabe? Parece meio pós-apocalíptico, que eu acho do caralho. E a gente tem agora uma versão ainda mais barata, né? Do Retro Runner bem legal. Um pouco mais bicudo, assim, diferenciado, que é o 860. Ele tá custando 899, irônico, né? Porque ele devia custar 860. Eu não sei como ninguém do marketing da New Balance pensou nisso. Quanto custa o New Balance 860? 860. Eles tinham a oportunidade perfeita de encaixar o preço com o produto. Cara, triste. Mas assim, a New Balance é uma marca que eu sou fã, tá? Eu tenho o 574, eu tenho o 990v5, eu quero um 990v6. Cara, eu sou apaixonado simplesmente pela qualidade do que a New Balance faz, o conforto que eles trazem e a beleza que eles têm conseguido trazer nos tênis. Primeira marca, New Balance. E agora a gente fala de ASICS, que a gente tem dois principais modelos que pra mim são carro-chefe nesse mercado de Retro Runner. A gente tem o ASICS de Alcaiano 14. Pra mim é o tênis mais confortável que eu tenho na minha coleção. Ele bate pau a pau com o New Balance 990v5. E nesse tênis a gente tem um dos detalhes que a gente tem nos New Balance também, que tem feito muito sucesso na gringa. É um dos motivos do Retro Runner tá fazendo tanto sucesso, que são esses tons prateados, sabe? Esse cromadinho em alguns lugares do tênis. Isso tem feito alguns tênis fazerem muito sucesso. E a gente tem também na ASICS uma opção que é a mais barata de todas essas, que é o nosso querido Gel 1130. Maravilhoso, confortável, bonito. Infelizmente a maioria das vezes que eu acho as coloris bonitas, os tamanhos são femininos. Mas tudo bem, não tem problema. O que eu diria que compete com ele ali em preço, tá? Esteticamente não compete. Da New Balance. New Balance 574. Tênis clássico, mas ele é um pouco mais tiozudo. Eu amo, tá? Adoro esse tênis. Não troco o meu por nada. Mas ele não tem esse design Retro Runner tão moderninho como os outros que eu mencionei. Um tênis que é legal da Nike. Vamos falar da Nike aqui um pouquinho? Eu não falo de Nike, mas hoje eu vou falar. É o Vomero 5. Eu comprei ele em promoção. O problema dele é que ele é muito caro. Ele tava custando 1100 e tralala. E eu peguei ele numa promoção e saiu 800 e pouco. E aí sim, mano, valeu muito a pena. É um tênis extremamente confortável. É um tênis muito bonito. Eu peguei aquela cor Vast Grey. É um cinza clarinho, quase branco. Cara, maravilhoso. Não me arrependo nem um pouco. Foi outro tênis que super valeu a pena. Mas esse, pra mim, só em promoção. Por quê? Porque sim. A gente sabe que a qualidade de construção e o controle de qualidade da Nike não é a mesma coisa que dessas outras marcas. Você vai pagar mil reais num ASIC Gelcaiano. Você vai pagar mil reais num Romero. Você vai ver a diferença dos tênis, tá ligado? O Romero é muito bem feito. Pros padrões da Nike, ele é, cara, voador de bom. Mas quando você compara com o Milbalas, quando você compara com o ASICS, é difícil de você bater de frente. Mas o Nike Romero, numa promoção, eu acho que é um tênis que vale extremamente a pena. Se você não tem nenhum, não é o que eu escolheria, tá? Eu escolheria um dos outros. Vamos pra nossa quarta categoria de tênis. Eu vou falar de tênis de trilha. Isso aqui é uma parada legal, tá? Eu, particularmente, quero muito um Solomon. O XT6 é o que eu quero. Só que tem uma parada. Eu não faço trilha. Eu quero um tênis de trilha. O que que, esteticamente falando, na montagem de um look, na criação de um look, o quanto esse tênis de trilha vai impactar do look ficar melhor ou não em relação a um Retro Runner meu? No meu caso, pra mim, João, nada. Não vai impactar tanto. Se eu montar um look com um Romero preto ou com um Solomon XT6, e o resto da base é toda a mesma coisa, pra mim, o impacto visual disso vai ser muito pequeno. A gente tem um impacto aí de questão de status, né? De ter o Solomon, de estar atentado à tendência, de estar atento à tendência. Essas coisas, o que é extremamente normal. Porém, visualmente, não impacta tanto. Mas por que que eu tô falando que vale a pena comprar? Porque são tênis que, assim, eles não perdem tanto valor, porque eles têm uma utilidade pra galera que, efetivamente, usa em trilhas. E, no meu caso, eu adoraria comprar o XT6 Gore-Tex, que é o A Prova d'Água. Por quê? Quando eu acho que você tem esses tênis, além do senso estético, pela utilidade, eu acho que é o mundo perfeito. Porque aí é um tênis que você não vai se desfazer, mesmo que ele saia de moda. Então, eu queria pegar um ASIC XT6 Gore-Tex, porque é um tênis que, cara, ai, vamos pra um show, João, no Morumbi. Cara, a época do ano é, sei lá, outubro, novembro, tá chovendo. Tênis à prova d'água. Ai, mas ele tá no fórdio. Cara, a f*** está indo pra um show, tá ligado? Então, pra mim, é uma trend muito válida, tá? Eu acho bonito. Às vezes eu me pergunto se eu deveria comprar um. Será que eu já não tenho tênis que substituem a proposta visualmente? E, no meu caso, eu acredito que sim. Mas se você não tem, eu acho que super vale a pena. Dificuldade de achar no Brasil. A dificuldade que a gente tem em relação a esses tênis é encontrar no Brasil num preço bom, numa cor legal, mas faz parte. Mas eu acho que o tênis de trilha, principalmente com utilidade, como, sei lá, prova d'água ou qualquer outra coisa, é muito válido. Alternativas. Pra mim, a melhor alternativa, Nike ACG. Simplesmente um absurdo. Adoro Nike ACG. Principalmente os tênis. Nunca consigo pegar a maldição dos tênis quando eles têm o Gore-Tex. Sempre esgota na cor que eu quero, no tamanho que eu quero. É muito rápido. Eu fico moscando, esperando alguma promoção da Guadalupe, alguma coisa, e sempre me ferro. Mas, muito mais fácil de achar do que o Solomon. Eu também acho alguns modelos muito mais bonitos, tá? O XT6, pra mim, é o ápice. Eu acho muito lindo na Solomon, mas... Tá ligado? Muito difícil de achar. Às vezes é muita dor de cabeça. E agora vamos pra nossa última categoria de tênis, que são os tênis que tomaram bomba. Então eu tô falando aqui de Vans KNU School. Tô falando de Puma Sweat XL. Tô falando de Samba XXL. Tô falando de Campus XXL, etc. E essas já são as minhas recomendações. Mas, nós temos essa tendência crescendo. Por quê? Porque são tênis que remetem a tênis dos anos 2000, de uma vibe de skate, etc. Que combinam com as calças baggy e tudo mais. E pipipi, popopó, que estão super em alta agora, nos anos 2024. E esses tênis combinam com essa estética sendo proposta pelo mundo da moda. O que é muito bacana. Porém, tem uma data de validade? Não sei. Desde a pandemia, nós vemos uma tendência de que as peças estavam ficando cada vez mais amplas, cada vez mais largas. Porque, num mundo pós-pandemia, as pessoas estavam buscando por conforto. E atrelando isso ao estilo. E, cara, você realmente usar uma calça wide leg, uma calça baggy, é um conforto tremendo. Uma calça parachute, então, porra, nem se fala. Tem, então assim, não tem como a gente virar e dizer, Ai, mas tem data, não sei o quê. Portanto, o que eu faria? Eu iria em modelos mais clássicos dos tempos. Tudo bem. Ai, mas João, todos eles são os clássicos revigorados. Eu sei, mas tipo, o Vansky New School, ele é muito clássico. Ele ser gordinho, ele ser magrinho, ele ser do avesso, pouco importa. Então, ele é a minha primeira escolha dentro desses tênis que são mais chunky. Qual é a minha última escolha nessas versões que tomaram bomba? Campos. Só o do Korn, eu acho muito pico, assim, mas... Campos. Acho xoxo, tá? Eu prefiro investir nos dadidas que são magrelinhos. Outro que eu gosto, o da Puma. Só que, se eu não me engano, só saiu a collab com a Pleasures. Não sei. Não, saiu com vários. Desculpa, eu tava errado. Mas saiu normal. Então, Puma Suede, já acho mais da hora, entendeu? Mas assim, a minha ordem de preferência seria... Vansky New School, Puma Suede, qualquer coisa, Abismo, Samba XL. O Campos tá aqui no qualquer coisa. Cara, Samba XL, pelo amor de Deus, eu detesto que ele tem. É pessoal, tá? Se você gosta, tudo bem. Mas é isso, família. Essas são categorias de tênis que eu acho que super vale a pena você botar a sua grana, tá? Fazer a compra de forma inteligente. Não precisa sair comprando uma cor de cada tênis chuteira, tá ligado? Gastando dinheiro à toa. Eu considero o Adidas Samba hoje o tênis mais versátil do meu guarda-roupa. Sim, eu consigo usar ele com uma roupa mais social, eu consigo usar ele de bermuda, eu consigo usar ele de jordes, eu consigo usar ele com camisa de time. Definitivamente é o calçado mais versátil que eu tenho hoje. Ai, João, mas ele tá saturado. Cara, sai na rua e conta quantas pessoas você encontra de samba, tá? Tipo, pra você ter uma ideia, tá? Sobre essa questão de furar a bolo e tudo mais. Se eu for no shopping na Alhafranco, um shopping popularzinho aqui que a galera é bem pops, né? Bem em alta, assim, bem em trend. Eu vou ver mais Dunk do que Samba. Por quê? Porque vocês confundem vocês pessoas chatas que ficam tipo, ai, tá saturado. Vocês confundem o que vocês veem na internet com o mundo real. Da internet pra ele chegar no mundo real, no nosso país inclusive, com a condição financeira das pessoas, isso demora pra acontecer, tá ligado? É por isso que quando eu tô falando aqui no vídeo, eu me preocupo em falar sobre um Asics 1130, que ele custa 500 e poucos reais. Que pra mim já é, na minha idade, pagar, sei lá, quando eu tinha 12, 13 anos, pagar 500 reais num tênis era imoral. Eu nunca tinha pago mais de 300 reais num tênis até os meus 22 anos de idade. Aí eu tenho 28 hoje, pra vocês terem ideia. Aí depois eu chutei o balde também, né? Mas o meu ponto é, para de levar em consideração essas opiniões de internet de que, ai, tá saturado, pipipi, de um moleque que nem sair de casa sai. De um cara que não tem opinião. Ou levar em consideração a parada da gringa. Que na gringa, efetivamente, fez muito sucesso. A condição dos caras é diferente, é um tênis que custa 100 dólares. O cara vai comprar em X semanas de trampo. Aqui é o trampo de um mês da pessoa. Não tem como um tênis de 700 reais tá saturado do dia pra noite. Entendeu? É um processo, demora. Já falei, repito. Não gostar de coisas populares não te torna mais interessante. Se você efetivamente não gosta do samba, lindo. Mas você vai deixar de comprar um bagulho que você gosta, porque as pessoas estão falando que tá saturado? Não, aí não. Então, dá uma olhada na rua, vê o que a galera tá usando. Se você é esse cara que se preocupa com isso, e você vai ver que as pessoas não estão usando. As pessoas normais, as pessoas reais. Vai num lugar mais trend, assim, mais each girl, each boy, assim, da sua cidade. Um lugar mais pops. Pra ver o que a galera tá usando, tá ligado? Nem aí você vai ver, provavelmente. E usa os bagulho que faz você se sentir bem, se sentir da hora, se sentir pra frente. Se sentir bonito, bonita, feliz, alegre, motivado. Para de ligar pra opinião dos outros. Liga o botãozinho do f***, um on aí, e vamos. É isso. Beijo do CHZ. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam, se eu esqueci de algum tênis pra colocar nessa lista. Fechou? Nós. Não esquece de assistir esse vídeo aqui, ó. Eu não sei onde tá. Tá bom? Beijo. Até sexta-feira. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.